Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aula de matemática de número 122. E nessa videoaula, a gente vai para a atividade 127, que fica na página 83. Então, pega o livro de vocês, o livro 8 de vocês, abram na página 87, atividade 127, e vamos lá. Esqueci de falar para vocês prepararem também lápis e borracha. Então, quem não pegou, dá um pause aí, pega lá lápis e borracha e vamos lá. Bom, nessa aula, nessa videoaula, especificamente, atividade 27, as páginas estão aqui, ok? Para vocês sempre se situarem no livro. Nós vamos relembrar tudo sobre fração que a gente aprendeu até aqui. Os conceitos, as comparações, os cálculos de frações, de quantidade, frações equivalente. Tudo isso a partir ou através de situações problema, que retratam situações do nosso dia a dia, tá bom? Agora a gente vai colocar em prática. Vamos lá? Preparados? Número 1, exercício de aplicação. Olho vivo. O frasco mostrado na imagem tem uma espécie de régua graduada, que divide seu volume total em partes iguais. Ok? Até aqui. De acordo com o frasco mostrado nessa figura, responda o que se pede. Em quantas partes do mesmo volume as marcações dividem o frasco? Vocês já contaram? Quantas partes? Seis. As marcações dividem o frasco em seis partes iguais. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco acaba aqui. Seis. Acaba aqui. Então, uma parte, duas, terceira parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte. É esse pedacinho. Se uma pessoa precisar colocar água nesse frasco até que complete um terço da sua capacidade. Que fração a representará com o denominador seis? Então, um terço de seis a gente tem que dividir por três. Seis dividido por três é igual a... Qual é o número que vezes três dá seis? Olha aí, sabia a tabuada. Dois. Então, qual vai ser? Vai ser dois pedacinhos. Um terço vai ser dois pedacinhos. Duas partes dessas seis. Certo? Ó, dois mais dois mais dois é igual a seis. O dois três vezes é igual a seis. Então, qual vai ser a fração? Dois sextos representará essa capacidade. Então, dois sextos representa um terço dessa quantidade. Se uma pessoa precisar colocar água nesse frasco até que complete metade da sua capacidade, que a fração do frasco com o denominador seis deverá ser preenchida. Qual é a metade de seis? Três. Qual é a fração? Três sextos de sua capacidade preenchidos, tá? Deverá ter. Certinho? Página 84. Jorge comeu cinco oitavos de uma pizza. Então, ele comeu mais ou menos da metade da pizza. Explique sua resposta. A gente já está na página 84, tá? Então, se ele comeu cinco oitavos, ele comeu mais ou menos da metade da pizza. Se a pizza foi dividida em oito partes, qual seria a metade desses oito? Metade de oito? Oito dividido por dois? Quatro. Ele comeu cinco o pedaço. Ele comeu mais ou menos da metade? Mais da metade. Porque a metade, no caso, seria quatro oitavos, né? Seria o quatro. Então, comeu mais da metade, pois a metade de oito pedaços são quatro pedaços. E cinco é maior que quatro. Comeu um a mais que é metade, né? Espertinho. Ok? Vamos lá agora para o chocolate. Olha que delícia. Barra de chocolate. Chocolate que eu adoro. Em uma receita culinária, três quartos de uma barra de chocolate estão indicados como ingredientes. Observe a imagem ao lado e responda ao que se pede. Então, a barra é essa aqui. Para fazer a receita, três quartos seriam indicados. Então, a gente deveria dividir aí essa barra em quatro partes iguais para pegar depois três dessas partes, certo? Vamos ver a pergunta. Quantos tabletes devem ser utilizados nessa receita? Então, vamos lá. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vezes um, dois, três, quatro. Oito vezes quatro. A gente tem quantos tabletes? Tá plâbio antes. Embolou. Quantos tabletes? Temos 32 tabletes. Então, a gente tem que calcular três quartos de 32 tabletes. Porque, ó, oito vezes quatro. Já calculei o total. Trinta e dois tabletes. Agora, eu tenho que ver quantos são três quartos desses 32 tabletes. A gente divide por quatro, não é isso? Trinta e dois dividido por quatro. E depois, multiplica por três. Então, vamos ver. Trinta e dois dividido por quatro. Olha aqui, ó. Eu tenho oito aqui. Já tá até separadinho aqui, ó. Eu tenho quatro de oito aqui, ó. Então, trinta e dois dividido por quatro, oito, certo? Cada fileira dessa aqui, ó, tem oito tabletinhos. E eu tenho quatro fileiras. Se eu dividir tudo por quatro, eu vou ter quatro fileiras de oito. Oito. Vezes três, porque tem que ser três quartos. Então, é essa, mais essa, mais essa fileira. Três vezes oito. Quanto dá? Ó, trinta e dois dividido por quatro, oito. Depois, oito vezes três, vinte e quatro. Oito mais oito, dezesseis. Dezesseis mais oito, vinte e quatro. Então, a resposta é, devem ser utilizados vinte e quatro tabletes. Certinho? Facinho, né? Letra B. Considerando o total de tabletes dessa barra, como denominador de uma fração. Ou seja, se o total é trinta e dois, vamos botar trinta e dois aqui, tá? Complete o esquema seguinte, que mostra a fração da barra que deve ser utilizada na receita. Então, vamos lá. Se o total dessas quatro partes é um total de trinta e dois, e eu vou ter que usar só três, eu tenho que usar um, dois, três, eu tenho que usar quantos tabletinhos? Vinte e quatro. Então, seria o quê? Trinta e dois do denominador, vinte e quatro de trinta e dois. Vai sobrar, vão sobrar oito aqui. Quatro, na página oitenta e cinco agora. Felipe está em dúvida sobre a parte que deseja comer de uma torta. Não sei se eu como um nono ou um sétimo da torta. Ele não sabe se ele come um nono da torta ou um sétimo. Ou seja, ele não sabe em quantas partes ele divide, né? Na verdade, se ele dividir em nove pedaços, se ele dividir em sete pedaços, para ele comer um. Das duas frações consideradas por Felipe, em qual delas ele comerá a maior porção? Então, vamos lá. Se ele pegar essa torta e dividir em nove pedaços, ele vai ter mais pedaços, certo? Se ele dividir em sete pedaços, para comer um sétimo, ele terá menos pedaços. Mas em qual delas ele vai ter um pedaço maior? Se ele dividir em nove ou se ele dividir em sete? Lembra que a gente já falou sobre isso? Quanto mais pedaços... Imagina você pegar aí uma torta, um bolo e dividir em três pedaços. Em quatro pedaços. Um bolo desse tamanho, você vai ter pedação para comer. Mas se você dividir em dez, o pedaço vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Então, em qual das duas frações ele comerá a maior porção? Um sétimo ou um nono? Dividindo por nove ou dividindo por sete? Dividindo por sete. Mas comerá a maior porção se ingerir um sétimo da torta. Quanto maior a quantidade de pedaços de uma unidade dividida... Quanto em mais partes você dividir uma unidade, menor vai ser essa parte. Nesse pedaço. Agora vocês vão ficar com a atividade proposta, que são as páginas 85 e 86. 85 é só uma questão, questão número 1. Já está aí embaixo dessa do Felipe. E aí depois você vai fazer mais duas questõezinhas na 86. Para treinar bastante e não esqueçam da avaliação conceitual. Ok? Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.